Gente, gente, olha, acabei de ver o clipe de Beach on Madonna, esperei mais, gente, que porra foi aquela? Ficou uma bosta! A Madonna dança, 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 aí depois aparece a colaboração que ela tantos falou, para as fãs bases esperar, as fãs bases esperaram, tal, dois segundos para cada participação. O que mais apareceu foi a participação exclusiva, que era a Clara da Nicki Minaj, por causa que estava no single. Beyonce, eu esperei a Beyonce a semana toda, fiquei eu ali até subir hashtag para ajudar, né, para ajudar as amigas velhas. O que aconteceu? Linha de ser aparecer em dois segundos. Eu pisquei, gente, perdi a Beyonce, voltei o clipe todo de novo, pensei que a Beyonce não tinha nem aparecido. Aí, né, os fãs falaram que não, os boatos iam ser, que a Beyoncé ia estar dentro do elevador, que tipo, ia aparecer com o Grammy na mão, apareceu porra de uma. Foi um cocô, tá? Desculpa, fãs da Madonna, eu adoro a Madonna, mas, pô, Madonna, pra que fazer aquilo tudo, aquele escarcel todo, postar coisa no Facebook e postar coisa no Instagram, parecendo que a Beyoncé ia aparecer vestido até de rainha, até falaram isso também, né? Mas, gente, que bosta, dois segundos pra cada participação, até o Kanye West apareceu. Então, gente, que é, que merda, hein? Eu esperei mais, me desculpa. Pra quem for me julgar agora aqui, desculpa. Mas eu não... Que isso? Se tivessem botado uma foto, um quadro da Beyoncé lá no canto do clipe, se tivessem botado um quadro assim, atrás assim, seria melhor, acho que o episódio teria aparecido mais. Por causa que falaram tanto que até a tecoliografia, Beyoncé, Madonna, Kate Pell, tipo, tava todo mundo lá dançando. Teve porra nenhuma disso, mas tudo bem, né? Cada um com seu quadro, ó. Beijo no dia. Ah, gente, compartilha o meu vídeo, curta o meu canal, que eu tô começando a voltar a fazer os vídeos, né? Por causa que eu tava um pouquinho sumido, por causa... Filho da peste.